Para começar muito bem, vamos até os bastidores do programa Carnaval 2004, apresentado pelo José Mário Astrezeslo, aqui na nossa TV Universitária. Eu chamo o nosso repórter Carlos Miguel, com as imagens do João Gonçalves. Zé, como é que surgiu a ideia de fazer esse programa? A vontade de mostrar o Carnaval Pernambucano. A TV Universitária está documentando o Carnaval, então a gente quis mostrar, botar a cara no ar e movimentar um pouco mais. Acho que está faltando um programa de Carnaval num horário nobre. O programa entra às 12h30, a 1h, e está prestigiando o Carnaval de Olinda, de Recife, do interior do estado, os compositores, os artistas, os carnavalescos. O programa já começou antes do Carnaval chegar e vai até quando? Vai até a sexta-feira, antes do Galo da Madrugada. Vamos preparar todas as prévias, vamos mostrar um pouco de cada baile e vamos orientar os telespectadores, os foliões, aonde está acontecendo a folia, o programa oficial do Carnaval do estado de Pernambuco. Vamos ver mais uma vez na meia-noite. Tem coisa bonita que vai mostrar, imagens maravilhosas. As pessoas vão para o baile, o baile vai até às quatro da manhã. Às quatro da manhã. Muito frio, muito frio. Além do Carnaval deste ano, 2004, o programa também resgata o Carnaval passado, né? Sim, orientando, fazendo um pouco de história, de cultura. O Carnaval é um dos ciclos mais importantes da cultura nordestina. Em torno do ciclo do Carnaval, gira a dança, a música, a cultura, de um modo geral, que é retratada pelo hibridismo do índio, do branco e do negro. É uma coisa muito rica e que representa muito bem a identidade cultural pernambucana. É importante que o telespectador que está em casa assistindo o programa relembre os carnavais passados com muitas imagens de arquivo que temos. É, e tem depoimentos, nós temos depoimentos de pesquisadores como Leonardo Dantas, Olimpo Bono, Roberto Benjamin e muitos outros que vêm para explicar o que é o Maracatu, o que é um bloco, o que é um clube de frevo, o que é um frevo de rua, a origem dos nossos caboclinhos, a origem do Maracatu. Isso tem um didatismo e procura educar. Para as crianças também é importante conhecer a cultura da nossa gente. Como é que é feita a produção do programa? Olha, nós temos o José Marinho, nós temos o auxílio, naturalmente, de toda a equipe da TV Universitária. E eu estou contando com a participação de um grupo de estagiários, que são alunos meus, da disciplina Fotografia e Iluminação, do curso de Radialismo da Universidade Federal de Pernambuco. Falando para vocês, é heavy battle ou não é? É verdade. É como diz o bloco lá, o pessoal do bloco, mole não entra. Mole não entra. Tem que ter, só vai ter mole, mas dá para todo mundo. Quem não quer acompanhar, não é? Chega ali cedo. Você também ajudou na montagem do cenário? O cenário é de Eduardo Gomes e de Cristina Câmara. Tem várias figuras do Carnaval, né? É, figuras importantes. A marca do Caboclo de Lança, que é o que tem sido hoje uma coisa que está muito em evidência no Carnaval Pernambucano e que projetou o Pernambuco para o Brasil inteiro. Os convidados, Zé Mário, cada dia um convidado diferente no programa? É, nós temos cantores, compositores, músicos, maestros, pesquisadores, carnavalescos, figurinistas, artistas de modo geral, aqueles que fazem o Carnaval. Vamos dar o serviço do programa Carnaval 2004? De segunda a sexta-feira, das 12h30 a 1h da tarde. Aqui na nossa TV Universitária. É, muito obrigado a vocês, obrigado ao Sena Livre. Estamos à disposição de vocês e bom Carnaval. E o convidado de hoje do programa de José Mário, Carnaval 2004, aqui da nossa TVU, foi o Elisa Adolfo, que é presidente do Clube de Alegoria e Crítica, o Homem da Meia-Noite, né? Isso, o Homem da Meia-Noite vem com todo o gás esse ano, né? Resgatando suas alegorias e foi um prazer muito grande estar aqui nesse programa tão especial como dado por José Mário. É bom que resgata o Carnaval também, né? É verdade, a gente mantém vivas tradições, a história do clube, essa é a nossa maior intenção, né? E essa preservação, esse resgate do Carnaval é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso. E a programação do Carnaval 2004 no clube? É, na verdade, nós temos nosso baile nesse sábado, às 22h, no Clube Atlântico, com o Rogério Rangel, o Maracatuba Dia e o Patusco, né? Uma grande festa da família olindense. É um baile que todo mundo vai de verde e branco, com o rosto pintado. É uma grande festa da família olindense. E os preparativos normais para o Carnaval, preparando nossas alegorias para fazer uma grande festa no sábado de Zé Pereira, meia-noite. Ontem era isso que eu ia perguntar o dia, porque o horário todo mundo já sabe. Em plena meia-noite, meia-noite em ponto, o Calunga sai da sede do bloco no sábado de Zé Pereira. É, na verdade. Muita gente chama o homem da meia-noite de boneco, né? Mas perante a sua história, ele é um Calunga, ele é uma figura mística do Candomblé. Ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 1932. Por isso ele tem suas raízes no Candomblé. E o nosso Calunga vai sair com toda a sua grandiosidade novamente nesse sábado de Zé Pereira, meia-noite. E quem quiser mais informações, tem algum telefone para entrar em contato? Tem sim. Tem o 3429-5561 ou 9292-1964. A honra é toda nossa, viu? Vamos terminar com imagens do revimento do carnaval pernambucano, carnaval indense, o homem da meia-noite. Muito obrigado. Até segunda-feira, às 12h30, aqui com o Carnaval 2004.